Félix Bonfim faz duras críticas ao Felipe Franco por polêmicas envolvendo laboratórios underground. Confira aí se você já é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se. Desculpa que eu vou falar aqui agora, mas esse assunto aí não dá para me engolir não. Desculpa aí Felipe Franco, mas você não me representa. Você não representa. Você nunca me representou na defesa dos consumidores no mercado de suplemento. Você não representa ninguém nesse setor. Você nem deveria estar fazendo parte disso daí. Não deveria não. Sabe por que você não deveria? Eu vou te falar aqui, em público, para todo mundo ouvir. Vou falar para você. Você lembra da Neon Nutri? Você foi o principal atleta da maior empresa farinheira de suplementos que o Brasil já teve. Você representava ela. Quer mais? Vou te falar. Como é que você pode falar de direito ou de defesa do consumidor? Falar de suplemento, sendo que você veste, vestia, vestia a camisa da G-Farma até pouco tempo atrás. Você divulgava e propagava uma empresa totalmente irregular, sem CNPJ no Brasil, que vendia medicamentos sem registro na Anvisa, adulterados, falsificados. O que você representa, velho? Você não representa porra nenhuma. Nesse assunto você não passa de um moleque, de um fanfarrão, que está querendo surfar, pegar hype, aproveitar a oportunidade. Nesse assunto, você é um hipócrita. Vai tomar no seu cu, moleque. Representando aí, tendo essa força maior da G-Farma. E é isso aí, sempre na estica do plano, tá ligado? Ô, Felipe Franco, me diz uma coisa. Se o pessoal pegar o farto material que tem seu na internet, com foto, com vídeo, de você divulgando, de você fazendo propaganda de laboratório underground, laboratório sem CNPJ, laboratório sem registro dos produtos da Anvisa, que vende medicamento de forma irregular, falsificado, adulterado, levar para o comitê de ética, o que você acha que acontece? Não dá nada ou você enfia a língua no seu rabo? O pessoal está me falando aqui que você adora processar as pessoas? Eu sou um cara que adoro receber processos. O processo é eu. Fala que eu estou te caluniando, te difamando. O processo é eu. Ah, eu achei totalmente desnecessário, Félix, ficar expondo a imagem dos atletas, assim, dessa forma. Ai, que coisa chata. Vou deixar de seguir ele. Esse Félix é um folgado do caralho, viu? Foder com esse cara. Vou lá no direct dele, encher o saco dele. Não gostou? Não foi com a minha cara? Não gosta da forma que eu exponho ou que eu revelo algumas informações? É fácil. Me processa. Me processa. Tava te pensando com os meus botões. Se, se, por um acaso, só um pensamento, as marcas de suplemento no Brasil colocassem uma cláusula no contrato dos seus fisiculturistas, dos seus atletas, amadores, famosos e prós. E nessa cláusula do contrato fosse proibido a divulgação ou apologia ao uso de laboratórios underground. Será que acabava com os fisiculturistas dentro das marcas de suplemento? Só um pensamento. Ou, as marcas de suplemento também têm seus interesses escusos e também lucram com isso. Só um pensamento. Só um pensamento. Para finalizar a noite, né? Esse assunto aí da operação da polícia, várias operações policiais, na verdade, acontecendo no Brasil inteiro. Não é só uma, não. São várias. E desmatelando aí vários laboratórios underground. Não se falem em outro assunto, a não ser isso, desde ontem, pra cá no Mundo Maromba. E aí, eu vou deixar aqui a minha pergunta pra vocês. Quantos canais de fofoca e de notícia do meio maromba divulgaram alguma reportagem? Não, porque vídeo, vídeo de reportagem explicando exatamente o que aconteceu, o que foi aprendido, é o que mais tem que tá rodando aí na internet, no YouTube e em vários outros locais. Mas só esses canais de fofoca do meio maromba é que não tem os vídeos. Por que será? Mas a top, top mesmo, é essa. É essa. Cadê os atletas? Cadê os treinadores? Os atletas prós? Os treinadores? Os deputados? Pra defender as suas marcas de laboratório underground? Pra botarem o seu na reta? Agora não aparece ninguém, né? É o modo operante. A bomba explode, a merda fede, todo mundo vai apagar as suas postagens, ninguém vai ter culhão e cu pra ir defender, porque antes defendia, divulgava, fazia apologia, agora não. Agora todo mundo que tava ligado com algumas dessas marcas vão literalmente enfiar a língua no cu, entendeu? Vão enfiar a língua no cu e vai apagar todas as postagens das suas redes sociais, do seu Instagram e assim por diante. Quer apostar? Senhores, essa questão aí de laboratório underground é um problema sério hoje no Brasil. Inclusive, eu acabei de receber aqui uma informação de uma empresa de suplemento, olha só. Uma empresa de suplemento, a Demons Labs, que é uma empresa de suplemento tradicional aí no mercado, inclusive tem excelentes pré-treinos. Estão utilizando a marca e a logo da Demons Labs pra falsificar laboratório underground, pra fazer falsificação de laboratório underground, não, pra fazer falsificação de anabolizante. Olha como os caras são lixo.